Cidade Alerta está de volta e a nossa equipe de reportagem foi até o bairro do Jockey Club Onde na manhã de hoje um caminhão arrastou a fiação de um poste de iluminação pública Danificando o equipamento Os moradores denunciaram o risco de choque elétrico para quem passa ali pelo local E pedem providências urgentes antes que uma tragédia aconteça Deixa eu ver o que está acontecendo lá, põe na tela Moradores da rua Clara Nunes e da travessa Irmã Dulce Relataram a nossa equipe que esse poste caiu às 9 horas da manhã E até agora, quase 8 horas depois, nenhum órgão responsável Nem da prefeitura e nem da Enel apareceu para solucionar o problema Eles informaram a nossa equipe que há tempos os moradores vêm reclamando sobre esse poste Devido ao peso da fiação do emaranhado, acabou facilitando para que esse poste caísse pela manhã E por pouco, não atingiu uma residência e pessoas que estavam passando neste local Pela manhã, quando um caminhão da coleta de lixo passou por essa rua Devido à fiação baixa, acabou arrastando os fios e derrubando o poste Porém, essa já era uma situação, já era um acidente esperado Já que os moradores vinham reclamando há muito tempo De que este poste estava correndo o risco de desabar Felizmente, ninguém saiu ferido Mas até agora, os moradores continuam sem energia e sem telefone Quem tem comércio, como é o caso deste estabelecimento Eles não conseguem trabalhar E além da falta de energia, estão no prejuízo porque não podem atender os clientes Já a dona Irassema, que mora em uma das casas que está sem energia Disse que todo o alimento que estava na geladeira estragou E ela não sabe dizer e nem sabe como vai fazer em relação ao prejuízo O carro do lixo veio, eram as 8h40 Quando ele apanhou aí o lixo todo e que chegou ali Puxou o fio e o posto veio Foi um papo danado, todo mundo se assustou, né? E ficou aí, caiu, sai tudo no chão Quer dizer, que a gente liga pra lá E eles dizem que vem tal hora e não vem E quem fica no prejuízo é a gente Tudo que a gente tem na geladeira perde, né? Mas pra cortar eles são espertos, né? Aí como é que fica? Isso aí a gente, ela já veio três vezes aqui Dizendo que ia mudar esse posto aí Quer dizer que o carro do lixo precisou derrubar Enquanto ia acontecer uma coisa com a pessoa Pra vir botar o posto novo E isso aí, como é que fica? Né? Que a gente tanto pediu a ele pra tirar isso aí Que isso aí podia desabar em cima de uma criança Ou da gente mesmo, né? E assim ficou, tá aí Cadê? Que hora eles iam chegar agora? Antes da nossa equipe chegar aqui neste local Uma equipe da Enel veio até essa travessa Essa aqui é a Irmã Dulce E na rua Clara Nunes Porém, eles falaram que este problema não era da responsabilidade deles Isso foi uma resposta dada pela Enel para os moradores E até agora, nenhuma outra equipe Até mesmo da prefeitura apareceu no local Os moradores estão sem energia Eles já cansaram de ligar para os órgãos responsáveis Prefeitura e Enel Mas até agora, nenhuma solução para o problema Enquanto isso, os moradores seguem sem energia E sem telefone E tendo que lidar com os prejuízos que estão sendo causados Nesta rua e nessa travessa Amanda Abdala para o Cidade Alerta Ô dona Enel Se a responsabilidade não é sua, é de quem, hein? É de quem então? Liga para quem? Pelo amor de Deus, gente Já chegou a resposta aí da Enel Estamos aguardando Porque até agora nada Eu vou até pedir para... O poste está lá do mesmo jeito O povo está lá sem energia Está sem energia Nós estamos aguardando aqui Um comunicado da Enel Eu quero pedir aqui para as nossas equipes retornarem lá amanhã Segunda-feira eu vou mostrar, viu dona Enel Se vocês não tomarem providências Segunda-feira eu vou mostrar de novo Chegou aqui uma nota da Prefeitura Consultamos a Prefeitura também Em nota, a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos Informou que não é de competência do órgão Meu Deus do céu O reparo do equipamento lá que está quebrado Quanto a Enel Até o fechamento desta edição Não enviou resposta acerca desse problema aí denunciado Agora, de quem é a responsabilidade? Pelo amor de Deus, rapaz Um montão de fio lá no meio da rua Crianças passando População sem energia elétrica Estão de brincadeira com a nossa cara Estão brincando com a cara do fortalezense Atenção, agências reguladoras Têm que aplicar multa E multa alta Multa alta É um absurdo, gente O que está acontecendo na nossa cidade Está um jogando para o outro A Enel vai lá Diz que não é de responsabilidade dela Aí a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos Informou que não é de competência do órgão De quem que é então, meu Deus do céu? Eu quero pedir às nossas equipes que retornem para lá Está certo? Segunda-feira eu vou mostrar se foi resolvido Resolvam Resolvam, dona Enel Resolvam, dona Enel Bring-se em